Música Já estamos no avião Só esperando Estamos animados Olha só, chegou o lanchinho Aqueles dão, olha esses souffles Batatinha Esse bolinho aqui de chocolate Um sanduíche Eu acho que tem peito de peru aqui dentro Salada Fruta No caso, abacaxi e uva Coca-Cola E copo congelo É isso Música 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 Acabamos de chegar aqui no hotel Bem fofinho Tudo muito branquinho Muito arrumadinho Olha só ali Depois vou mostrar com mais detalhes pra vocês Daqui a pouquinho nós já estamos indo pro shopping Se não me engano, é um local que tem um monte de lojas Tudo junto e misturado Música Acabamos de chegar aqui no Sago House Não sei se assim se fala Estou tentando pronunciar É tipo um shopping center Que tem todas as lojas E eu já vi a Burlington Ai meu Deus do céu É uma das lojas mais baratas que tem aqui Ela e a Ross E eu estou só esperando o dia eu me sair do banheiro Que nós vamos correndo pra lá Ai eu estou super ansiosa Meu Deus do céu Porque sabe as lojas mais famosas E ai quando você chega na loja Que você tanto assistiu o vídeo Nossa Você não está acreditando E a loja é enorme Vou já mostrar pra vocês o tamanho dessa loja Eu estou na parte das carteiras Cadê uma conhecida aqui Olha a da Calvin Klein Ela está 39 dólares 39 Ela era de 118 na loja Aqui tem outras Olha essa cascinha Achei tão bonitinha 12,99 Ela não é marca conhecida Mas é linda Olha ali bem grande Cabe muita coisa Cadê? Tem uma da Tommy aqui Mas ela está sem preço Está sem preço Olha essa outra da Guess Está 19,99 Lindinha Olha Da BB Está 14,99 Vamos olhar mais aqui Olha essa outra da Guess Está 19,99 E também tem nesses estilos assim De 16,99 Olha aqui Tem mais sessões de bolsa Olha essa da Tommy Que eu estou apaixonada Estilo mochilinha Ela está 29,99 Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu quero ela Quero muito Cadê mais aqui Olha essa daqui Da Tommy Ela era de 89 na loja Agora ela está de 29,99 Linda Linda né Estilo mochilinha Olha o tanto aqui Da Tommy De 29,99 Ai mas eu estou apaixonada nessa Olha essa bolsa aqui da Guess De 47,99 Ela era de Cadê o valor que era Antes Não tem aqui Mas olha Ela é enorme Olha essa daqui da Calvin Klein Que linda Ai Está de 69,99 Ela era de 168 Olha a diferença de valor Meu Deus do céu Olha aqui Tudo isso é bolsa Tudo isso é bolsa Aqui tem bolsa 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 Para lá é carteira Para lá é bolsa Muita bolsa tem aqui Gente Olha esse vestido Olha isso Olha embaixo dele Perfeito E olha o valor Presta atenção 24,99 Ai vocês tem noção Do que que é isso Meu Deus do céu Estou para enlouquecer aqui Nas roupas Deixa eu ver aqui Se eu acho alguma coisa Um outro vestido Olha esse outro vestido aqui Olha só Que luxo Ai meu Deus Eu estou ficando louca E olha o valor Gente eu estou gravando tudo assim Porque eu estou bem eufórica 29,99 Esse já é meu Meu carrinho Já está com as bolsas ali Olha isso daqui Que perfeito Pena que está 49,99 É da Calvin Klein Não vou levar não Olha esse outro vestido Que lindo Lindo, lindo, lindo Está perfeito E olha 26,99 Eu vou levar ele também Ele é o tamanho 8 Eu tenho o tamanho 6 aqui Não sei qual dá Não sei a minha numeração aqui Então vou levar os dois Para provar O bom que dá para provar Quem entendeu As roupas Deixa eu continuar aqui A procura Olha esse daqui Ai meu Deus Gente Será se isso dá em mim Eu acho que ele fica lindo no corpo Vou experimentar Deixa eu ver quanto está ele Cadê, cadê, cadê Não tem valor Ai está 39 Não Não vou levar não 39 Não está caro Mas Eu quero as coisinhas mais baratas Olha só esse vestido longo Presta atenção Lindo Olha o valor 19 dólares Apenas Olha o detalhezinho dele Lindo, 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 lindo Olha esse outro vestido De 12 dólares Gente, o que é isso? Olha 12 dólares Apenas Olha esse também aqui Que fofinho Com o cintinho Também 12 dólares Olha só O carrinho já está cheio Olha Agora Eu vou provar lá Ver o que é que dá em mim E O que não der Vou devolver E vou continuar vendo a loja Porque eu acho que eu não olhei Nem 10% ainda Muito grande Olha só o tamanho dessa loja Meu Deus do céu Já cansei Já Já cansei Muito grande Enorme Não é nem grande Não é enorme mesmo Olha só As roupas que estão Com essa Com essa plaquinha aqui Elas Estão na promoção É promoção Na promoção Elas estão com a etiquetinha vermelha Tem ali Tem aqui Também Esse vestido aqui Gente Lindo Só não peguei ele Porque ele não dá em mim Ele está 9,99 Acreditem Se quiser Olha que parte disso Roupa de gestante Calcinha E tudo mais Ai que linda Essa jaqueta pra homem Da Calvin Klein Ela está R$ 34,99 Linda, linda, linda Olha isso Menina Mas tem muita coisa Eu nem vi na parte das cenárias ainda Olha a quantidade Tá chegando o inverno Então Então as jaquetas Já estão chegando aqui E é isso Agora eu vou lá provar isso aqui Já apareço Olha só Primeiro vestido Que eu estou provando Olha que lindo Que ele é Perfeito, né Perfeito Se eu não me engano Ele é R$ 29 Olha esse vestido Ele não deu em mim Ficou muito apertado aqui No peito Mas olha a manga Que lindo Ele é bem folgadinho Olha Ficou curto também Olha Eu amei o modelo Pena que ficou apertadinho E ele é R$ 29,99 Olha esse outro vestido Aqui Ai O laço não quer arrumar Mas olha Que lindo Lindo, 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 lindo Olha Olha como que é aqui pertinho Ele é trançado E ele está Gente Chora comigo R$ 24,99 R$ 24,99 R$ 24,99 Perfeito 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 Tem esse outro vestido aqui Ele é todo rendado Olha Aí coloca com o cintinho aqui Fica muito lindo Mas Eu vou Vou levar ele pra minha mãe E sabe quanto que ele está? R$ 9,99 Apenas Ele é daquelas roupas Que está na promoção Entendeu? É promoção da promoção Olha Com certeza Eu vou levar pra minha mãe Vai ficar lindo, né? Esse macacão Meu Deus Não reparem no cintinho, né? Olha Ele é meio verde Brilhoso Olha só que lindo R$ 16,99 R$ 16,99 Um macacão desse Ai meu Deus do céu Quero chorar Olha que detalhe Nas costas Eu não consegui fechar direito lá Mas é isso Que lindo Amei Vou levar também Futo de silêncio Para este vestido Gente Bem socialzinho Olha que lindo Detalhe aqui No zíper A manga Aqui embaixo Olha Ai ele está lindo Tem bolsinho aqui Olha que perfeito Lindo R$ 29,99 Estou aqui na área dos sapatos E olha esse daqui Da Michael Koss Que coisa mais linda Mais linda Olha R$ 29,99 Não Esse é da Tommy Olha É da Tommy Não é da Michael Koss Da Michael Koss É esse daqui Olha É escrito aqui Coisa mais linda Esse é R$ 59,99 Tudo que é da Michael Koss É mais caro Olha Esse aqui é da Da Calvin Klein Está R$ 24,99 Lindo Olha o outro da Michael Koss Marrom Não É Michael Koss Está R$ 59,99 Ai, 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 ai Meu Deus do céu Isso aqui é o que? Adidas R$ 44,99 Olha esse da Polo Fofo, né? Está R$ 19,99 Meu Deus do céu É R$ 19,99 O que é isso? O que é isso, Brasil? Esse aqui é do que? Da Nike R$ 44,99 Da Nike Ai, gente Ai, da Didas Ai, que lindo Ai, estou assustando R$ 34,99 Ai, pena que não dá em mim Que coisa mais fofa Esse vestido de criança Olha que coisa linda Ai, meu Deus do céu Lindinho R$ 24,99 Só isso Muito fofo E olha o meu carrinho Como está Gente do céu Já são 4 horas Da tarde Estou aqui rodando Só aqui dentro da Burlington Burlington Desde as 10,5 10,5 11 horas Estou cansada E eu acho que eu não olhei nem 20% da loja Não olhei Nossa, e tem muita coisa aqui Eu tenho que Olhar o que eu vou levar direito Mas vou mostrar tudinho Para vocês depois As compinhas Tá bom? Olha só o que lá Para o lado da maquiagem Olha o que eu comprei Que coisa linda Peraí Olha só esse jogo De batom Gente Ai, meu Deus Eu só fiquei louca Quando eu vi Olha esse outro Aqui Lindo, né? Comprei esse EOS Olha a Babyliss Esse joguinho aqui Da NYX Que é Peraí Batom Iluminador E sombra Mais esses batons Aqui Mais esse aqui Olhem que coisa Mais linda Da vida É um Porta-joias Olha aqui ele Ai Ai, gente Eu queria Pena que ele É muito pesado Ele tá R$16,99 R$16,99 Só Isso E olha Esse aqui Com as iniciais Ai Essa de Samiele Eu queria Nossa Vou acabar quebrando Cadê um aqui? Aqui Ele tá R$12,99 Olha esse Com espelho Ah, esse aqui é mais levezinho R$12,99 Ai, gente É um mais lindo que o outro Olha esse espelhado Que coisa linda Vamos ver quanto tá Olha, tá R$9,99 Ai, eu queria Olha esse Ai, eu queria levar tudo pra mim Esse aqui tá R$12,99 E olha esse Todo brilhoso R$12,99 Também Ai Gente, olha meu carrinho de roupa E eu vou atrás agora do carrinho Que tá As maquiagens E as bolsas Negócio Olha Bijuteria Ai, que fofo Esse aqui R$5,99 Fofinho Olha esse R$9,99 Ali tem uns óculos, olha Não sei se são originais Mas marcas Não conheço Não conheço não Uns brincos E tal E tal E tal E tal E tal Ai Vamos andar Já tenho que ir pra fila Já me já tava cansado Tadinho Olha o tanto Olha essa calça jeans Que bonitinha Nossa R$59,99 Tá caro, né? Olha a minha situação Jogada aqui no chão Plena oito e meia da noite Esperando Esperando o cara Vem buscar a gente Pra levar pro hotel Eu vou encerrar aqui o vlog Espero muito que vocês tenham gostado Essa primeira parte da viagem Espero ter conseguido mostrar um pouquinho pra vocês Tá bom? Olha a minha cara de derrota Ai meu Deus Minhas pernas já não estou mais nem sentindo Então é isso, gente Se você gostou Não se esquece de dar seu like no vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Tá bom? E me segue também lá De minhas redes sociais Pra ficar por dentro de tudo Quando fazendo aí Pela vida fora Tá? Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau